Quando era nisca de gente, o meu papá gostava de me levar a passear, para ver as igrejas, para ver os jardins, os palácios, essas coisas desse género, assim. Ele não era uma pessoa muito religiosa, mas ele gostava muito das igrejas. E gostava muito de ir ver as pinturas nos tetos. Ele dizia assim, diamantino, estas pinturas são sublimes. São tão lindas, tão lindas, que dão fé às pessoas. O seu teto favorito era o da Capela Sistema. Mas ele explicou-me que hoje em dia já não existem pintores como o Sr. Miguel Ángelo. Já não existem. Ele disse-me que hoje em dia a arte mais bonita de todas é criada aqui, nesta nova Catedral. E o meu papá estava sempre dizendo que o Miguel Ángelo de hoje sou eu. Mas e pintar, pintar? Nem por isso. E também não se pode dizer que eu estivesse sujeito para alguma coisa em especial. E o meu papá sempre me dizia que o que tu fazes no campo é sublime. Tu fazes coisas tão maravilhosas, tão maravilhosas que tu dás fé às pessoas. Tchau, tchau. Tchau, tchau.